Sei lá Sei lá Não dá mais É o que você pensou Tudo lá atrás Era lindo e se acabou A esperança te faltou Angústia e dor te dominou Te fazendo crer Que era o fim Não acabou Deus diz hoje pra você Ele projetou E vai fazer acontecer Na tua vida Ele provou A última palavra é do Senhor Então veja Ele peleja por você Hoje o Senhor vai falar com você Marcou hoje pra mudar O teu viver Quando Ele fala Não é homem pra mentir Ele vai agir Vai te fazer um vencedor Ele te chamou Não foi pra perder Quando Ele te viu Te escolheu pra vencer Quebrou tantos laços E fez você ver Que na sua vida é vencer ou vencer Ele é todo mundo Que Ele quer te mostrar Que o seu braço forte É o Senhor E manda dizer Outra vez pra você Que é só com Ele Pra vencer ou vencer Ele determinou Irmão não desistam de lutar A vitória do Senhor É só pra quem acreditar O Senhor prometeu Sei que jamais falhará Então use a sua fé E comece a cantar Ele te chamou Não foi pra perder Quando Ele te viu Te escolheu pra vencer Quebrou tantos laços E fez você ver Que na sua vida é vencer ou vencer Ela é tua luta Ele quer te mostrar Que o seu braço forte É o Senhor Jeová E manda dizer Outra vez pra você Que é só com Ele Pra vencer ou vencer Pra vencer ou vencer Vencer Pra vencer ou vencer Vencer ou vencer Vencer ou vencer Vencer ou vencer